Olá meus amigos, sou o amigo Peixe Gigante, sou de BC e mais uma vez nosso canal aqui para falar sobre cantigas que não se cantam mais Tem isso agora, cantiga que não se cantam mais E falar sobre sotaque, sotaque nas cantigas, tá bom? Mas antes você já curte o canal, compartilha, fica até o final do vídeo, não sai daí, tá bom? Não sai daí, fica até o final do vídeo que eu tenho um recadinho muito legal para você Esse aqui é o nosso Tenda da Macumba, nosso programa, o nome do nosso programa, tá aqui, Tenda da Macumba E a gente vai tentar levar uma interação Se você quiser mandar um recado para alguém, uma mensagem para alguém Ou mesmo divulgar a sua rede social É só deixar aqui, botar o seu convite, o seu candomblé É só você deixar aí nos comentários que eu vou printar e colocar aqui o seu arroba Para fazer aquela interação com o nosso povo de Axé Que é o tema, o lema do nosso canal, que é somar com os amigos Se você quiser falar com o seu amigo PG, minhas redes sociais também estão aqui Meu TikTok, meu Instagram, meu WhatsApp, minha página do Facebook E vamos lá, falar sobre cantigas inventadas Eu estava pensando esses dias Estava pensando esses dias sobre essa questão de cantigas inventadas Principalmente uma cantiga específica Que é aquela Mabé Ogum Araé, Mabé Ogum Chororô Mabé, Mabé Ogum Chororô Quantos Ogum não dançaram essa cantiga? Quantos orixás essa cantiga não foi cantiga de morte? Quanto Ogum não dançou lindamente essa cantiga? Mas não de agora, mas já de muito tempo, de algum tempo atrás Já de algum tempo atrás Começaram a falar que não poderia se cantar essa cantiga Porque essa cantiga era do rito do Axé-Xê Era para bababai e gum gum Tal, né? Mas antes das... eu não sei quem inventou isso Da onde saiu essa questão dessa cantiga Não poder se cantar na sala A questão é, se você sabe a cantiga Querer cantá-la ou não Porque a questão é o Yorubá Eu não vou falar de tradução desse vídeo Vai vir no próximo programa O programa vai ser ao vivo e falaremos do Yorubá, tá? Porém, se não pode cantar essa cantiga pro Ogum Mabé Ogum Araé, Mabé Ogum Chororô Eu peguei essa como exemplo Porque o candomblé está cheio de regras agora Eu não sei da onde está surgindo tanto professor Tantas pessoas ditando regras Dizendo o que é certo e o que não é É que um faz o xerê diferente Que o outro faz o xerê errado Enfim, esse é tema para outro assunto Porém, essa cantiga Eu sempre ouvia os meus mais velhos cantarem ela pro Ogum Sempre ouvia o Ogum dançar sem reclamar Eu e muita gente via também Porque não foi o Orixá que falou que não podia cantar a cantiga não Isso é o ser humano que fala É o ser humano que fala Pô, se você não pode cantar Mabé Ogum Araé, Mabé Ogum Chororô Para de cantar Porque também não pode É do rito, não é? Não é do rito do Acheche? Lá no finalzinho Não é do rito do Acheche? Para de cantar Para de cantar na sala Para olhar Porque também não pode Canta-se lá no cortejo fúnebre Canta-se no Acheche E no Acheche Para de cantar o xerê dos Orixás Mas se você que está falando que essa cantiga não pode se cantar Para de cantar essas cantigas Algumas cantigas para Oxalá, para Xangô Você vai ter que parar de cantar Porque fala muito em Mabé Ogé Fala em Iku Fala em Mabé Ogum Porque Mabé Ogum também é um Orixá E Iku também é um Orixá E também tem a ver com os outros Orixás aí Mas essa imposição dos experts do candomblé Para de cantar No culto do Acheche é cantado de uma forma diferente No candomblé a cantiga Mabé Ogum Ara Mabé Ogum Choruru Mabé Mabé Ogum Choruru Mano, ela é cantada diferente também Dentro do Acheche A parte do xerê Ela é cantada o xerê dos Orixás normal Agora, por que não pode cantar a cantiga para Ogum? Por que? Da onde veio? Se o pai de santo fala Essa cantiga não canta aqui em casa Pô, beleza De respeitar agora Falar que não se pode cantar para o Orixá Determinadas cantigas Eu acho muito A pessoa é muito egocêntrica A pessoa é muito ego A pessoa se colocar Na posição de sabedor De professor De um todo Para dizer o que pode O que não pode No candomblé mundial Vai lá em Cuba Falar que não pode cantar determinadas cantigas Vai lá na África Falar que não pode cantar determinadas cantigas Vai em Cuba Vai na África Entendeu? Então a sua sabedoria Tem que ser o suficiente Para você E para quem Te procura Eu não posso chegar aqui Na rede social E falar Gente, é assim Eu não tenho esse direito Eu não tenho essa sabedoria E eu não sou o papa do candomblé Eu não sou quem trouxe O Orixá Que trouxe os oris Os oriquis Os aduras Então, cara É muito É muito É muito complicado Está sendo muito complicado Lidar com as pessoas Do candomblé Porque elas estão se titulando Os professores De uma história Que eles nem Às vezes nem vive Às vezes nem vive Ah, eu li num livro Pô, legal É bom ler livro Mas é bom ter vida no candomblé É bom ter caminhada no candomblé O livro é bom A gente aprende tudo bem Agora, você falar As pessoas falarem O que pode O que não pode Se baseando no que leu Não no que viveu Pelo amor de Deus Aí é complicado Porque muita gente Deveria sentar no banquinho Para aprender Muita gente deveria sentar no banquinho Para ouvir os seus mais velhos Não é Não é Aprender com mais velhos Para aprender Ah, eu vou sentar para aprender Não é sentar para aprender Com mais velhos Não Não precisa Mas senta no banquinho Para ouvir A experiência de vida Dos seus mais velhos Independente de ser De sua casa ou não Independente de ser aplicado Dentro da sua casa ou não É bom É bom se ter experiência É bom se ter uma referência Entendeu Para Daqui a Eu faço santo A pessoa faz santo Ela faz santo E O único lugar que ela vai Na vida dela de candomblé É na casa de axé dela Ou de dois, três amigos Legal Beleza Tá Mas o candomblé Existe É Existe algo Além do nosso mundo Né A gente não pode viver Dentro da caixa de fósforo E achar o que está Ao nosso redor Tá tudo errado E só eu sei O que é certo Não é só o que você sabe O que é Que é certo E sim O que você sabe É suficiente Para você E é certo Aonde você está Você não pode chegar A falar para um amigo seu Que ele está errado Que ele está cantando errado Que ele está fazendo O santo errado Porque ele não é Das suas águas Ele não é do seu axé Ele nunca foi Botou o pé na terra No seu terreiro Então Eu fico tentando imaginar Aonde as pessoas Se classificam Os sabedores Os professores E os sábios Do candomblé Aí Enfim É polêmico É polêmico Mas É necessário É necessário Essa explanação Porque a gente está vendo Muitas pessoas Serem ridicularizadas Muita gente Sendo humilhadas Muita gente Magoadas Né Você vê um cara Que é amigo do outro Falar Pô meu irmão Isso aí é o que Pô Criticando um amigo Você não vai pra casa Do amigo Você não vai Pra uma festa Na companhia do amigo Pra criticar ninguém Se ele faz o dele Deixa ele fazer o dele Então você não vai Pra criticar Você não vai Pra deixar o seu amigo Triste Ah que está tocando rum Mais ou menos Que está tocando um errado Deixa Você também não começou Não aprendeu Você não começou a aprender Ah que está cantando Algum ajô Que cantou a cantiga Pô Deixa o cara começar As pessoas tem que ter Um início E as vezes Muito do desse nem início As vezes é falhando A gente que sabe Mais ou menos A gente erra A gente falha Né É outra coisa A falta de oportunidade De dar oportunidade As pessoas Fala aí irmão Oi Fala aí irmão Oi Aí sabe tocar Pô mais ou menos Pô então não vai dar Pra pegar não No rum não Aí irmão Sabe cantar Ah sei cantar Mais três Quatro cantigas Então Quando você aprender Mas pô mas como é Que o cara vai aprender Se não dá uma oportunidade Pro cara Como é que a pessoa Vai aprender Se a pessoa Não dá oportunidade Porque a gente Só aprende Exercitando Então É uma É um apanhado De assunto São tantos assuntos Que Que A gente Eu vou tentar Vou tentar Destrinchar Ao longo desses Programas semanais Que vai ser ao vivo E gravado Tá bom Provavelmente vai ser Na terça-feira ao vivo E na quinta-feira O programa vai ser gravado Aqui pro canal E compartilhando um pouco Dessas explanações Contando com A sua opinião Com a sua fala Com o seu desabafo Que eu vou relatar aqui A sua fala E o seu desabafo Também Tá bom Então É mais uma Uma questão construtiva Do que crítica polêmica Ou destrutiva Tá bom E eu quero falar De uma promoção Do material Do meu material De todo o meu material Que eu tô fazendo Tá bom Dá uma olhadinha Nesse anúncio aí E também Eu tenho material físico Todo o material físico Tá Perdi Eu quero material em apostila Eu tenho quatro apostilas Olha Apostila de AXX Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Apostila de EBO Tá Tudo apostila com Conteúdo Apostila Ororixá E Apostila Cântico Dos Orixás Tá bom É São quatro apostilas Olha Vem na mesma sequência E ordem do áudio Com explicações Né O Ororixá Né Que é pra babá Ororixá E alorixá E bom assentamento Qualidade de orixás Fava As ervas Dos orixás Fundamentação Zero Sassan Tudo Né As sassanhas Com áudio Com explicações Direitinho Tudo na mesma Ordem Sequência Do pendrive Dos áudios Que vai no pendrive É O áudio Ebook EBO Tá bom Que são 168 EBOIs Narrado por mim Eu ensinando No áudio Fazer os EBOIs E mais E um total De 360 e pouco EBOIs Aí com explicações Os banhos Né Os banhos De encanto É Garrafadas E muito mais Muito mais Coisas aí Tem amarração Tem eBODIODU Agrado POUGUM Tem vários tipos De coisas aí E o material De axexê Também Tá Material de axexê Pra você Com os cânticos Na mesma ordem Sequência Dos áudios Todo o ritual Do axexê Começo Meio e fim Até o arremate Tem as cantigas Que você vai pro cemitério Que você canta Pra levantar Pra tampar caixão Pra passar na porta Do cemitério Enfim Muito necessário Esse conteúdo Tá feito com muito carinho Toda a produção Feita em estúdio Tá Toda a produção Feita em estúdio E A pochila Toque Cânticos Dos orixás Com mais de 800 Cânticos Acompanha O pendrive No pendrive Também os áudio Na mesma ordem E sequência E sequência Os órgãos Os órgãos E sequência De obrigação É um material É um material bem completo Por e-mail Temos temas E vários assuntos E assim a gente De obrigação Dos seus órgãos Orixás Orixás Sassã Indicado Orixás E muito mais É um trabalho Muito Muito Bom Tá bom Orixá Voltado para Babal Orixás E aluixás E ebome Acompanha Acompanha Áudio E apostila Envio Para todo o Brasil Por e-mail Ou por correio É só chamar No whatsapp Material Sassã Sassã Indicado Orixá E mais de 64 Sassã Reza dos Orixás Os Orixás E suas folhas Elementos Dos Orixás E muito mais Informações Para você que quer Tirar sua Sassã Aprender Ou ouvir Aí E temos também Aí de bônus Um para o nosso Orixá Ossã Envio Para todo o Brasil Por e-mail Ou por correio É só chamar No whatsapp Ebom Para alguns Livrados Inimigos E das perseguições O áudio E-book E-bom São um total De 348 E-bom Escritos E 198 E-bom Narrado Aqui pelo seu amigo Pedrinho Anderson Bessém Áudio Áudio Com qualidade Feito em estúdio Tem ebó Tem feitiço Amarrações Masias Usadas em sua Casa de Axé Presente para o DUM Presente para os Orixás E muito mais Tá ok Envio para todo o Brasil Todos os áudios Acompanhe a apostila Na mesma Ordem E sequência Por cima do grão de bico E com a faca Que você Abriu emame Você irá passar No corpo Com cuidado E com o E com o E com o